Boa tarde a todos, nós somos o vocal, o som da querência e nesse ano a gente tem um sentido, um carinho muito especial algumas conquistas nos estão sendo presenteadas e trazemos hoje uma composição de Bira Caldeira Jonathan Bergotto e Arranjos, também meus, na parceria uma canção chamada Pano, Carinho e Amor que fala a história de uma boneca de Pano, as bruxinhas de Pano mas a trajetória que a levou até o estado adulto Pano, As bruxinhas de Pano Eu sei que você nasceu do amor E de tantas noites ficaste já só Decida pelos meus avós Coneca de pano talvez Você não entenda o que eu digo Mas sempre meus sons te sinto lá aqui Mas cada momento que vivo É feita de atalho em minha mão É um som de fita, malha e dor Brunca comigo, boneca de água Vou te contar Vou te contar Minha boneca, eu cresci com você E cada momento que eu preciso entender É mais como em que eu tô parecendo 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 Minha boneca, eu cresci com você E a cada momento, o meu amor sempre quer Nunca passo me quedo, pareço devido Então sempre, sempre será minha amiga Ah, 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 oh, 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 oh Obrigada.